Como não quer mais beber, eu preparei um cafezinho. Muito obrigado, Raiza. Eu vou depositar o dinheiro no banco em seu nome pra você sacar quando precisar. Eu nem sei como te agradecer, Raiza. Até parece mentira, eu nunca teria esperado isso de você. Não, não se preocupe. Às vezes eu tenho esses rompantes de generosidade. É que eu não tenho a menor ideia de quando nem como vou te pagar. Mas olha só, eu vou arar a terra, eu passo fome, vou trabalhar em dois lugares, dia e noite. Cara, não fala mais, por favor, não é necessário. É que se trata de muito dinheiro, Raiza. Minha maior satisfação é ver você operar o seu filho, pra que ele se cure. Ai, tomara que a vida te pague essa generosidade. E que meu filho se recupere logo, né? Isso é o que todos desejamos. Que generosa você é. Esquece isso. Ah, Miguel, não deu tanta importância à minha atitude. É que a sua atitude não se pode desprezar. É dessas que a gente fica mudo de admiração, de gratidão e também com um pouco de vergonha. Ah, tá, Miguel. Para de sofrer por causa do dinheiro pra operação do seu filho. Você já tem. É que isso pra mim ainda parece uma grande mentira. Mas é verdade. É uma verdade maravilhosa. Obrigado, Raiza. Muito obrigado. Obrigado, Raiza. E aí